E aí minha gente, é eu aqui de novo, voltando a falar sobre a questão da circulação. Mais uma dica do doutor, não deixando de lembrar para vocês, porque vocês sabem que Tiago, meu sobrinho, ele sempre diz, não se esqueça de falar para clicar no gostei, se inscrever no canal, tocar no sininho, então por favor pessoal, inclusive tem uma situação chata, tem gente como o que que está frequentando o canal, mas tem relativamente poucos inscritos, em relação a quantidade de gente que frequenta o canal. Então, olha, quando vocês se inscrevem, vocês fortalecem o canal, para que a gente possa continuar esse trabalho da melhor forma, tá bom? Então, vamos lá. Melhorando a circulação, uma coisa extremamente importante é que a gente tem que saber que os 4 litros de sangue que nós temos no nosso corpo, se distribui por todo o corpo. Infelizmente, quando a gente tem uma má circulação cutânea, o sangue foge da pele e vai atingir as áreas internas. Por exemplo, se você tem formação digestiva, se você come mal, o fato é que seu intestino atrai muito do sangue, então falta sangue nas extremidades, o que não é uma coisa 100%, legal? Daí, pessoal, a gente precisa, nós todos, se queremos melhorar a nossa circulação, devemos ter um bom processo digestivo, legal? Então, vamos melhorar o nosso processo digestivo. Como? Escolhendo uma boa alimentação. Uma alimentação centrada em legumes e em frutas, que tenha outras coisas, mas a gente deve estar sempre firme nessa coisa de frutas e legumes, tá certo? Existem procedimentos hidroterapêuticos que são bem legais para melhorar a circulação. No vídeo passado, eu falei do banho frio. Existe um procedimento chamado frotação. Por favor, vão no nosso curso Medicina da Vida e vocês vão ver uma aula sobre hidroterapia. Aqui está o link, você pode acessar através deste link. O link também vai estar escrito lá nos comentários, embaixo, os textos que explicam o vídeo. Então, vão lá para que vocês vejam como se faz esses procedimentos. Tá legal, pessoal? Então, a frotação é muito legal para melhorar a circulação, ok? Mas tem também, por exemplo, eu quero falar hoje de uma planta medicinal muito legal, que é chamada centelha asiática. Vejam a foto dela, que é inclusive que nasce aqui em casa. Vocês vão ver essa foto, podem olhar aí agora, que a foto deve estar aparecendo. Dessa centelha asiática. O chá de centelha asiática é maravilhoso para melhorar a nossa circulação. É uma planta comum, uma planta bastante frequente. E você pode utilizá-la uma xícara três vezes ao dia. Se for verde, você usa duas colheres de sopa por cada xícara. Se for seca, uma colher de sopa por cada xícara. Tá certo? A centelha asiática é maravilhosa. Então, já vimos a alimentação. E vale a pena fazer hidroterapia para melhorar as condições digestivas. A faixa úmida abdominal gelada, que você pode ver no link. Aqui tem uma dica do doutor sobre a faixa úmida. Tá certo? E, além disso, pode usar o chá de centelha asiática três vezes por dia. Tá bom? Que vai melhorar a sua circulação. Por outro lado, você pode fazer também um procedimento muito legal, que é chamado de exercício do bebê. É muito legal. É simples. Você vai fazer o seguinte. Você pega, se deita com as mãos para cima e os pés para cima também, as pernas para cima. Tá legal? E você começa a fazer este movimento brusco com as mãos e com as pernas. Eu não vou poder fazer aqui agora, senão eu vou cair. Mas você faz este exercício fazendo assim, com as mãos e com as pernas. Faz com vigor mesmo. Com vigor. E aí, isso vai ajudar muito no processo circulatório. Muito. É maravilhoso. Se você tem varizes, se você tem pé e mão fria, essas coisas, façam o exercício do bebê, que é uma coisa muito legal. Tá bom? Faça isso e vocês vão ver como é legal você cuidar da sua circulação. E você vai ver que você vai ficar menos friorenta ou menos friorento e vai ficar bem legal. Certo? Receba o meu carinho e eu espero contar com você no próximo vídeo.